Essa é a primeira vez que a Dilmara vem ao desfile cívico militar. Além de prestigiar o aniversário de Goiânia, ela também veio ver o filho Ian, de 10 anos, que faz parte do programa Bombeiro Mirim, do Corpo de Bombeiros Militar. Estou muito ansiosa, coloquei ele nesse curso, né? E está sendo muito satisfatório, tanto para mim, como para ele. Está crescendo muito, aprendendo disciplina, primeiros socorros, foi maravilhoso. O seu bulhões era só emoção por acompanhar o desfile. O desfile hoje me chamou muita atenção, até chorar, chorei. Eu gosto muito de ser emocionado e de emocionar ao mesmo tempo. Depois de três anos, o desfile cívico em comemoração ao aniversário de Goiânia voltou a acontecer aqui na Avenida 24 de Outubro, no setor Campinas. E milhares de pessoas vieram para acompanhar as comemorações aos 90 anos da capital. Cada passo dado pelos oficiais eram observados. O Exército Brasileiro abriu o desfile. Na sequência, a Polícia Militar e as companhias especializadas. As viaturas e motos deram um show à parte. O helicóptero do Graer também levou o público à loucura. Desde pequena, eu sempre trouxe meus filhos, sempre acompanhei. Adoro o desfile. 7 de setembro, 25 de outubro, adoro. Forças da segurança pública do Estado e do município participaram do evento. Os irmãos, Paulo e Apolo, estavam vidrados em cada passo dado no desfile. Estou gostando muito. É a primeira vez que eu venho. Acho muito bonito e muito legal. Está muito bom. É a primeira vez? Sim. Os alunos de escolas municipais e estaduais também participaram do desfile. Para Joelma e o William, ver o desfile é uma tradição. Isso me remete muito à infância e eu gosto de participar. Eu acho bonita essa comemoração. Acho importante. É um momento glorificante, né? A gente está participando, presenciando o aniversário de Goiânia, a cidade nova, acolhedora. É muito bom. O governador Ronaldo Caiado assistiu o desfile ao lado do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e da primeira-dama, Thelma Cruz. Goiânia comemorando 90 anos. Não existia momento melhor de retornarmos com esses eventos. E hoje, aqui na 24 de outubro, nós estamos fazendo com que a população esteja junto do poder público. E a apresentação, claro, com o apoio do governo do estado, com o apoio de toda a população, estamos aqui com muita alegria e para nós é um grande prazer. Ainda hoje tem mais eventos em comemoração aos 90 anos de Goiânia. Até o dia 30 nós temos ainda muitas ações. Nós temos agora, durante a tarde, às 15 horas, o lançamento na sede da Agave do Goiânia Art Door. Serão 90 outdoors com obras de arte espalhadas pela cidade. Nós teremos às 17 horas no palco principal, lá onde acontecerá o show na Praça do Trabalhador. Nós vamos destacar aqueles três cantores que foram destaque no canto da Goiânia. E a partir daí, atrações locais para o grande show das 20 horas com o Leonardo. Ainda hoje tem mais eventos que foram destaque no canto da Goiânia.